humm muda aí, bota aí todo mundo deu o Cris aí, todo mundo deu o Cris bota todo mundo deu o Cris aí, bota todo mundo deu o Cris aí bota todo mundo deu o Cris aí eu vou botar a música de vai embora, viu? bora rapaz você desligou foi, Tessa? claro oi você respeita o seu irmão, bom rapaz quem mora aqui sou eu, bom rapaz quem mora aqui dentro de casa sou eu, rapaz quem mora aqui sou eu, rapaz você procura me respeitar, rapaz bota logo bota logo meu café com queijo aí, minhas coisas aí, viu? bote aí, viu? bote aí, viu? vou assistir, viu? bote aí paga essa aí, Tessa? paga essa aí, Tessa? paga essa maçã, Tessa? paga essa aí, eu vou varrer a casa oxe, você quer isso aqui, tá mandinha? é pra deixar aí, é pra deixar aí que eu vou varrer a casa é pro povo, é pra eu ir embora com isso aqui? não, é pra eu poder varrer a casa oxe, 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 oxe apresa onde, Tessa? minha boca tá lepra oxe tá lepra fazendo uma cuba comigo, é? se você quebrar minha porcelanata ou ananhar você vai comprar outra quem botou isso aqui foi eu, rapaz viu? viu o que você botou aqui, eu sei e essa vassoura vai ficar é aqui, ó se fica atrás da p... não gosta de uma visita a gente bota aqui atrás da p... eu não sou visita, eu sou da família, pai foi isso que eu peguei a Deus, viu, velho? é isso, velho? vai, minha filha você veja cair aí na poltrona de Emerson no chão você vai limpar eu não tô brincando com o... bora, rapaz bora, rapaz eu acho que eu vou amar você ir embora levante eu não sei o que você vai fazer aqui porque eles foram lá em Cancun tá lá por lá, rapaz ai, eles estavam por lá todo mundo da Cris eu quero assistir aí todo mundo da Cris não, eu pago energia vai pra sua casa vai assistir na sua casa de nada eu não sei o que você vai fazer aqui se eu levo, você não vai gostar é, virou meu pai agora se eu levo, você não vai gostar, rapaz se eu levo, você não vai gostar a gente, Tessa, tá gripadinho a gente tem que tomar xarope é remédio, tu é gostoso é doce é doce, Téu é doce, mãe beba aqui, é doce tem que fortalecer os homens aí tá ligado, da correria, né tá ligado como é que é ah, esquece os brabo aí, ó os brabo é eles esquece e aí Obrigado.